Olá, gente... Gasquei. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom vídeo de hoje, abertura de caixa da Natura. Esse é o meu último pedido do ciclo 3. Foi um pedido só de empório e líquido da perfumaria. Alguns itens que apareceu lá pra mim no último dia do ciclo, então eu resolvi aproveitar. E também tem um pedido aqui do ciclo 4 que eu vou gravar logo em seguida e já mostro aqui pra vocês também, tá? Se você ficou aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui se você conseguiu pegar algum desses produtinhos, tá? Lembrando que se você quiser comprar qualquer desses produtos comigo, eu tenho uma lojinha online na Shopping que te dá até 40 reais de desconto no frete. O link fica aqui sempre no primeiro comentário fixado. Bom, de líquido da perfumaria apareceu pra mim o Body Splash de lima e flor de laranjeira. E eu já falei pra vocês que eu estou extremamente na vibe de Body Splash, então eu peguei dois, tá? Um pra pronta entrega e o outro pra minha pessoa. Nossa, que delícia! Muito gostoso, muito gostoso. Eu queria muito de manga e água de coco, né? Que foi o da edição limitada de verão. Eu queria experimentar também bastante. Mas não tinha, só tinha esse mesmo. O que mais? Apareceu no Empor, gente, o hidratante do Crisca. Eu tinha um aqui na loja, mas eu vendi e eu queria pra mim mesmo, pra uso pessoal, porque eu fiquei, assim, muito apaixonada por esse cheiro. Então eu resolvi aproveitar. Não tava tão barato, assim, como eu já vi das outras vezes. Mas eu resolvi aproveitar porque... Ah, é edição limitada, né? Ele nunca vem, então resolvi aproveitar. Do líquido da perfumaria também, apareceu lá. O Kayak tava com um preço, assim, muito bom. Muito bom mesmo. O... Eu não lembro agora o quanto tava, mas tava num preço muito legal. Então eu peguei três, tá? Três Kayaks. Porque, né, Kayak, eu tô tendo muita procura. Ele é com essa... Com essa embalagem que veio de Natal, né? Então eu acho que é por isso que ela tava com um preço mais legal. Mas o perfume é o mesmo, né? O que importa é o perfume. Então eu tava querendo já comprar a reposição de Kayak, porque eu tô sempre na loja e sempre tem alguém pedindo, sabe? Aqui vieram... A amostrinha de Kayak Urbi. Que bom, porque eu comprei. A amostrinha do Ilia Flor de Laranjeira. Mais amostrinha do Kayak Urbi. Será que eu comprei essa amostrinha do Kayak Urbi? Urbi. Vou ver. Aqui veio a revista do Ciclo 6, que já é revista de Gia das Mães, gente. Meu Deus do céu. Veio a minha Natura também. E eu participei da pré-venda do Ciclo 6. Fui selecionada pra participar. E eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu escolhi. Só pra vocês já saberem, né? Porque eu sei que tem bastante curiosidade. Com certeza eu comprei o de Vanilla. Comprei tanto o hidratante quanto o Del Parfum. O outro kit que eu aproveitei muito, que eu achei que tava num preço, assim, muito legal. Lógico, quando chegar eu vou mostrar tudo pra vocês, né? Mas só pra falar. Ó, esse kit aqui de macadâmia tá com preço muito legal. Eu comprei. Esse daqui, gente, eu achei que tá com preço fantástico. É o Águas Lírio. Deixa eu até sentir o cheirinho dele aqui. Bem gostoso. Ó, vem sabonete, hidratante e mais a água de banho por R$69,99, gente. O kit inteiro. Eu achei muito legal. Então eu também aproveitei. Esse kit do Revelar eu comprei muitos, muitos. Porque Revelar é Revelar, né? Não tem jeito. O pessoal gosta. E um outro que eu aproveitei... Uai, cadê? Peraí. Deixa eu achar. E foi o do Crisca. Esse kit aqui, gente. Esse kit está... Além dele estar, assim, maravilhosamente lindo, o preço dele tá incrível. É o Crisca Drama. Vem o hidratante, sabonete líquido e mais a colônia por R$59,99. Muito lindo, muito lindo. Esse daqui eu comprei bastante também. Crisca Drama é uma colônia maravilhosa. Não sei se a embalagem vai estar diferente. Aqui parece que ela já vai estar um pouco mais rosada no fundo, né? Mas não sei. Isso foi o que eu aproveitei mais, assim, do ciclo Dia das Mães. Mas chegando, com certeza, eu mostro pra vocês, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu queria a amostrinha do... O de Vanilla, mas não veio. E aí, gente, o que apareceu lá no Empório, na verdade foi no Liquida Perfumaria, Crisca Delírio, e eu comprei 15 unidades, que são as 15 que estão aqui, que eu não vou mostrar uma por uma. Gente, o que é esse perfume? Eu sou apaixonada por ele. Eu até peguei o meu pra mostrar pra vocês. Eu usava pouquíssimo, porque eles são limitadas, nunca vêm e tal. Então, eu fiquei muito doida quando eu vi ele. Tava num preço sensacional. Eu vou vender lá na lojinha da Shopee, gente, por R$49,99. Então, esse aqui vai acabar super rápido. Se você quiser, me chama aqui já, já separa o seu, porque senão vai ficar sem. E... Eu sou apaixonada por ele, gente. Apaixonada. Ó, fala que tem... Com... É... Pipoca caramelizada, com creme de baunilha, com maru, e realmente, assim, ele tem... Você sente o cheirinho de pipoca nele. Ai, eu amo esse perfume, eu amo esse perfume. Um desse daqui é meu de backup, tá? Com certeza, porque eu não usava ele com medo de ficar sem, sabe? E agora eu posso aproveitar. Eu acho que é o com maru que deixa um fundinho amadeirado nele, assim, sabe? Muito gostoso, mas é muito leve, muito leve, tá? Ele é um doce que você consegue usar de dia tranquilamente, principalmente em dias quentes, você consegue usar sem medo, porque ele é doce, mas é um doce bem moderado, bem suave. Ai, sou apaixonada. Então, foram 15 do Crisca Delírio. E... É isso, gente. Esse foi o meu pedido do ciclo 3. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de comentar aqui, deixar sua curtida, deixar seu comentário pra gente trocar as ideias e experiências, tá bom? Um super beijo, gente. Fiquem com Deus e tchau!